Tô de macerati peitada Versace Fica tranquila, não vai ter parte A luz é safada e sabe do meu card No card black que chama atenção Enquanto eu mando descer o escombão Na minha comanda é só Dom Perrion Paralambo na frente do Sulton Desce o clio, as barcas de Chandon Loira, odonto, geminiana Charmos lá na banca, safada na cama Sabe que tem fama, sabe que tem grana Sabe que tem ice, do de cabana De Porsche branca, desfilo bacana Caloiro, odonto, californiano Sabe que tem fama, sabe que tem grana Sabe que tem ice, do de cabana Voando alto, não desce do salto Falando em voar, tá de jato importado Não precisa de macho pra te bancar Linda e mega vestindo lala Colgada na brisa do cã que ela sente Bola mais E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.